canal Alex Japan Life, hoje vamos aqui conhecer o parque Shishigahana fica aqui em Uata, acompanha nosso passeio aí aí tem um templo shintoísta aqui dentro do parque Shishigahana vamos conhecer aí, vamos ver Shitsureishimasu no meio da floresta aqui no literalmente no meio da montanha, bem alta aqui tá hoje é dia 31 de outubro, segunda-feira a temperatura até boa, né? está começando o outono Shitsureishimasu ó o busão aí de Iwatashibasu Aissatsu Shio tem dois tori aqui, é o caminho que vai pro parque aí está a molecada da escola aí, está vendo, dando esses pipoca, igual uns tiros o canal Alex Japan Life, hoje estamos aqui no parque Shishigahana fica aqui em Uata, nessa montanha aqui em cima da casa, dá uns 10, 15 minutos no máximo vem comigo conhecer essa tradição maravilhosa que é a tradição japonesa, a cultura e vem comigo, deixa o seu like e seu comentário o canal Alex Japan Life estamos aqui agora nesse templo shintoísta que fica dentro do parque Shishigahana o importante é ter o respeito por todas as religiões o nome do templo, eu não sei, porque está tudo em Kandilha mas vou mostrar um pouco dessa cultura, a cultura japonesa aí estamos aqui ó, lá embaixo só as montanhas, plantações de chá de kaki também, aqui tem bastante plantação de kaki segue nosso vídeo aí, deixa seu like, seu comentário vamos conhecer agora o Shishigahana Fargo estamos no meio da natureza esse local aqui é bom para fazer caminhada no encontro, fazer a caminhada sentindo a natureza, o barulho dos passarinhos fica dando tipo esses pipocos de tiro assim ó e eu acho que é para espantar os passarinhos da plantação olha o tamanho da feia de aranha aqui ó da hora como é que ela faz a... né? olha a casa dela, caraca sempre tem essas lanternas, a noite e a cem tem bastante portal, bastante tori tem bastante tori aí tem, provavelmente são duas kitsune, né? são duas raposas, né? são os guardiões dos templos, né? geralmente aqui no Japão tem duas kitsune tem um tori bem antigo tori, ó vamos que vamos tem um negócio aqui com a amuletada então tá, vamos brincar de amuletada, de Tarzan tô me sentindo no Sasuke lá, hein? da TV já quando eu... caramba, como bala imagina, tem ponte nos lugares aqui, né? que é tipo assim caramba, balança balança aqui já foi maneirinho já daqui a pouco a vida está acertada vamos lá vai o portal olha... vou colocar o desenho aqui, ó para você tocar o seu calcinho ou vai, vou subir lá e tocar o seu calcinho e aqui está o seu calcinho respeitando novamente todas as religiões, que é o mais importante, mostrando a cultura e a tradição japonesa. Shitsune Shimasu, aí tem também aqui, são duas kitsune, tipo um santuáriozinho deles aqui. Geralmente essas raposas, que são kitsune, são os guardiões dos tempos Shintoístas. Tem bastante aqui também, ó, tatuazinha, tá vendo? Tem mais aqui também. É, o lugar meio, o lugar no meio da floresta, no meio da natureza, meio mágico, meio misto, né? Nossa, estamos no lugar bem alto aqui, ó. É, tá pedindo pra não ultrapassar pra lá, que é perigoso, né? Vai lá pra baixo, lá é pedra, né? Estamos bem alto, hein? Tem um templo lá, parece. Ah, ela também, acho que tira a foto, tá vendo? É, então tira a... Ali, será que é a ponte? É. Tá pedindo pra lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.